A FACED é uma das mais de mil instituições de ensino que já estão ocupadas em todo o Brasil. A organização do protesto parte dos próprios estudantes universitários. O governo Temer e a bancada conservadora do Congresso Nacional apresentaram propostas polêmicas de alteração do setor educacional brasileiro. As manifestações foram organizadas com o objetivo de formar uma frente contra essas medidas. Seria a MP do ensino médio, da reforma do ensino médio, contra o PL Escola Sem Partido e contra a PEC 241, que agora é 5-5. A gente acredita que essa é uma mobilização nacional. É muito importante que os alunos ocupem os seus cursos, protestem contra toda essa questão que está aí, né? Esse retrocesso de 20 anos que a gente talvez vai encarar, que a gente espera conseguir barrar com a manifestação. E é muito importante que todos os alunos da universidade, da URGS e de outras universidades se mobilizem juntos com seus diretórios acadêmicos, com seus diretórios centrais de estudantes, para que a gente possa ter uma mobilização nacional forte, né? Nas redes sociais, as ocupações dividem opiniões. Os apoiadores costumam defender os protestos como uma resistência a práticas do governo que consideram prejudiciais ao sistema educacional. Já aqueles que se declaram contra, acusam os ocupantes de vândalos que trabalham para partidos identificados com a esquerda. Mesmo com toda essa controvérsia, o movimento continua crescendo por todo o território nacional. No Rio Grande do Sul, o movimento não está só nas universidades públicas. Na PUC, a Faculdade de Comunicação Social está ocupada desde o último dia 9. Além de protestar contra a PEC, os estudantes da Famecos também levantam bandeira contra o aumento das mensalidades e os cortes no FIES e no ProUni, programas de financiamento estudantil. A CIDADE NO BRASIL